Tu trabalha com o quê? Tem uma pizzaria. Pizzaria? Porra, mano! Aqui tem muita pizzaria. Qual que é a especialidade? Melhor pizza de vocês? É a moda da casa mesmo. A gente bota misturado com calabresa, bacon... Eu acho esse nome meio estranho, a moda da casa. Porque às vezes a moda da casa é meio escrota. Sabe o que é assim? A moda da casa é não lavar a mão. Aí cê vai quando cê vê cê tá com problema. Qual casa que é, né? Vamos ver. Mas eu acredito que seja uma pizzaria muito gostosa. Tranquilo? A gente... Qual que é a pizza mais exótica tua? Não tem nenhuma franja. Não tem nenhuma, doida? Ah, tem que ter, doida. Frango escabelado. Eu vi um lugar que tinha esse nome de pizza. Era estrogonofe com batata pá ali em cima. Frango escabelado. Nenhuma, tudo normal. Calabresa, mas é boa calabresa? Tu compra todos os itens? Tu que liga pros lugares? É mesmo? Qual que é o item mais chato? De pedir, que é sempre uma incomodação, nunca vem bom. Não tem reclamação assim, não. Caralho, que lugar premiado. É o que tá bucando a minha mão, eu não gostei. É, não, eu sei que é, mano. Eu quero saber se algum fornecedor manda o negócio que você fala. Esse eu não vou aceitar. Esse mamão aqui que passou no bairro do cu de um gordo. Leva. Não? Tá bom. Tudo de primeiro. Alguém tem outra pizzaria? Aqui? Que eu gosto de casualidades. Às vezes o universo... Alguém trabalha com restaurante? Ninguém? Alguém come? Pelo amor de Deus. Alguém? Alguém se manifesta? Pizzas preferidas. Vamos fazer uma votação aqui. Vamos lá. Não foda-se. Calabresa. A melhor. Cada um tem que dizer a sua melhor. Calabresa. Levanta a mão. Mussarela. Quatro queijos. Estrogonofe. Aí, ó. Veio, pô. Camarão. Vegana. Essas... De vento. Essas pizzas estranhas. Não. Rúcula com tomate seco. Olha! Tem uma galera... Empatou com camarão. Tomate seco. Filha da puta. Comendo a galera por fora. Tomando no mercado. Vamos lá. Quem mais? Alguma pizza que eu tô esquecendo? Portuguesa, porra. Portuguesa. Frango catupiry. Bem lembrado. Tudo quatro pessoas. Todas as pizzas de quatro pessoas gostavam. Hã? Meia pizza. Meia a meio. Quem que é melhor? Dominos ou... O outro lá? Pizza Hut. Foi mal. Demorou. Pizza Hut é melhor que Dominos? É do Jesus. Jesus? Onde que é esse de Jesus? Aí, ó. Não quero concorrer com a tua pizzaria aqui, tá bom? Não é lá. Pizza do Jesus aqui? Mas como é que é? Tu pede e vem em três dias? Não é isso? Qual é que é? É que lá é americana e brasileira. Ele tem as duas. Aham. Americana e brasileira? A gente pede meio a meio. O que que tem na pizza americana? Racismo? Tem modas de... Bastante barbecue. Barbecue, é, cara. E presunto parma. Presunto parma. E bacon. Bacon. Parece boa. E a outra? Qual é que é? Não, não. A gente pede quatro ou cinco queijos. Não. É americana ou, que você falou, brasileira? O que que é brasileira? A tradicional. É, o racismo vem embaixo do queijo que ela é velado, né? Tô entendendo. Legal. Qual que é o nome da pizzaria boa aí que você falou? Qual que é o nome dessa aí? Do... Jesus. Jesus? Ah, claro. Como é que eu esqueci esse nome? Porra. Mas é aqui perto? Tem várias. Tem várias. Ah, é uma... Franquearam a pizzaria de Jesus? Nossa. Essa nem o Império Romano esperava essa aí. Nossa. Meu Deus. São Paulo tá impressionado no túmulo agora. Ele falou, tu és pedra e sobre mim solidificarei a minha igreja. Mas não? Uma franquia de pizza. No meio de sambal. Uma vez outra cuida de Jesus. É. Pode ter a... Cuidado na pizzaria que tiver Judas. Cuidando que ele pode... Ele pode não entregar ou entregar demais, né? Legal. Vou na pizzaria Jesus. Gostei dessa. Tô pensando em mais piada que pizzaria Jesus, mas acho que tá bom, né? Já escutei as piadas. Adorei. Quem mais que tem de outra cidade que eu gosto primeiro das outras cidades aí? Você, da onde? Macaé, Rio de Janeiro. Porra, do Rio de Janeiro. Mas eu tinha vindo no Rio de Janeiro esses tempos aí. Não rolou de me ver lá, não? Macaé, você não passou. Não passei. Até porque eu não sei onde é, né? Fica difícil passar onde. Você não sabe, né? Mas eu sei mais ou menos onde é Macaé. É assim, eu tenho uma ideia. É lá, né? E aí... E aí você veio a passeio também? Qual é que é a tua... Trabalho. Que trabalha com o quê, querido? Se me permite. Eu trabalho com petróleo e... Petróleo? O Murilo Gan, ele tinha uma coisa que ele falava que petróleo tu já define. Ou o cara é frentista ou milionário. Não tem... Não tem nada no meio do caminho que vai ser, entendeu? Se é Murilo Gan que falava isso, você trabalha com o que exatamente no ramo do petróleo? Perfuração de pós. Caralho, mas tu é o cara que planeja ou tu é o cara que tá aqui, ó? Não, tá aqui embaixo. Tá aqui, Nelson. Projeta. Projeta? Nossa, que legal isso, irmão. Tu estudou pra caralho pra fazer isso, não estudou? Um pouquinho. Um pouquinho? Que que é? Tu fez o quê? Tu formou em quê? Engenharia química e petróleo. Química, petróleo e pedreiro, não? Não. Mas tu precisa de pedreiro pra isso ou não precisa? No mar não tem pedreiro, não. Não tem pedreiro? É, no mar não tem pedreiro, é verdade. Ah, é? Mas e os túneis submarinos? Os túneis submarinos. E é pedreiro mergulhador, eu já falei isso no vídeo. Os pedreiro de escafandro, botando massa embaixo d'água, lentão, assim. Por isso demora a obra embaixo d'água, por isso. Eu falei, tem um vídeo muito bom meu aí que eu explico mais sobre isso. Como é que faz? Vamos esclarecer esse vídeo, que é um vídeo antigo meu. Como é que faz um túnel embaixo d'água que eu tenho uma certa dificuldade de imaginar onde você consegue a mão de obra do pedreiro mergulhador? Não, ele bate na água. Ele bate da terra e bate da água. Ah, tem uma camada d'água ainda de terra ainda pra furar. E fura muito da terra. Quantos metros fura da terra pra chegar no petróleo? Tem poço aí com seis, sete mil metros. Seis, sete mil metros? Caralho, é meio longe isso, né? É tipo ir daqui meio... É daqui na paulista. É tipo isso. Mas só vai a broca lá. Mas é uma broca foda? Como é que é? É uma broca muito grande? Porque ela tem que ir afinando, né? Então ela tem que começar grandona, não tem? É o que você falou. O poço tem várias coisas. Olha como é cultura o meu show. Tá vendo, filha da puta? O pessoal me tira pra drogado na internet. Tá eu aqui, ó, batendo um papo de alto. Alta referência sobre furar petróleo. Vamos falar sobre esse assunto. A primeira broca tem quase um metro que você falou. Mas a gente termina com um broca de quarenta centímetros. E a ponta de diamante ainda não? Não. O que é do que? Tungsten e outra metade duro. Tungsten é duro? Eu sabia que Tungsten era duro. Por que os capacetes não é de Tungsten, então? A caixa preta. Por que o avião não é de caixa preta? Sempre pergunto isso também. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Porque ela fica inteira e faz tudo, sacou? É muito simples. As pessoas não pensam. A tecnologia não tá aí. E aí, então? Furo. Furo. Quanto tempo demora pra chegar lá? Depende do posto. Não sei o que você tá. Mas mais rápido do quarenta cento e cinquenta dias. Pra perfurar. Pra perfurar. Aí vem. Aí tu vem, viu? Saiu. Tão rico. Festejando. Tu não ganha um percentual? Tu não pega um balde? Leva? Assim, tipo... Galera, que ganha? Tô abrindo um posto aos poucos. Tô indo concorrer com a Petrobras num paralelo. Deixa pra mim. Entendi. Legal, legal. Gostei dessa cultura aí, tá? Parabéns pelo teu trabalho, tá bom? Mas vê se arruma um jeito de fazer ele mais barato que tá fudendo nós, tá? Nós estamos com o cu na estrada agora aí que... Alguém mais trabalha com petróleo? Alguém tá puto? O petróleo tá caro? Todo mundo. Alguém trabalha dirigindo muito e isso afeta direta... Afeta todo mundo, né? Porque tudo trabalho tem uma coisa. Mas alguém trabalha com direção motorista? Caminhoneiro? Alguma coisa assim? Não? Alguém aqui tá vivo? Pra me responder alguma coisa? Maratona meus vídeos! Maratona meus vídeos! Maratona meus vídeos! Maratona meus vídeos! Assiste todos meus vídeos! Ajuda lá, pessoal! Assiste! Vai que tá bom! Cheio de conta pra pagar!